Ah, amiguinhos! Primeiramente, sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, canal do Vitor Prevestibular. Se essa é a sua primeira aula, eu vou sempre dar essa leve introdução. Eu quero lembrar a você que no VP a gente parte do pressuposto de que você é um estudante ativo. Portanto, corra lá, papel e caneta na mão e vamos trabalhar. O conhecimento não se faz por contemplação, ele se faz por repetição. Repetição. Aprendizado é repetição e forte impacto emocional. Repetição e forte impacto emocional. Então vamos trabalhar no encontro de hoje. A disciplina é matemática e dentro da disciplina matemática, o assunto do qual vamos tratar, frações. Matemática básica porque eu preciso desse básico, desse passo passo a passo, para levar você lá na frente. Lembre-se, lembre-se, o faixa preta e o faixa branca do judô, o faixa preta e o faixa branca do jiu-jitsu começam o treinamento com rolamento. Então eu preciso que você entenda bem a base, eu preciso começar a construir esse edifício com você para levar você à condição de universitário em 2021. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Então olha para cá. Questão número 1, matemática, frações. Opa, eu não vou nem abreviar, ó. Frações. Então vamos para a letra A. Na letra A, é 1 quinto mais 7. Como é que a gente resolve isso? 1 quinto mais 7. Você vai multiplicar as diagonais e somar lá em cima. Então vai ficar assim, ó. Olha para cá, olha para cá. Vai ficar 1 mais 35 sobre 5. Isso é igual a 36 sobre 5. Então multiplica as diagonais, 5 vezes 7, 35. O 1 você repete, soma e o denominador é 5. Vamos para a letra B? Na letra B, 1 sobre 4 mais 13. Na letra C, 1 sobre 7 mais 12. E o resto é com você. Vou aproveitar logo para ir para a questão de número 2. Então na questão de número 2, a gente segue a sequência, ó. Matemática, frações. Olha para cá. Matemática, frações. Aí como é que vai ficar na letra A? Letra A fica 3 sobre 4. mais 5 sobre 6. Como é que a gente faz para resolver isso? 3 sobre 4 mais 5 sobre 6. A gente multiplica as diagonais. A gente multiplica as diagonais e a parte de baixo, ó. Então 6 vezes 3, 18. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Então, ó. Eu multiplico as diagonais e multiplico embaixo. 6 vezes 3, 18. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 4, 24. Isso vai dar igual a 38 sobre 24. 38 sobre 24. Esse 4 tá feio, né? Vou dar uma arrumada aqui nele, arrumada. Vamos para a letra B. na letra B. Na letra B. 4 sobre 7 mais 2 sobre 5. Letra C. 3 sobre 8 mais 1 sobre 3. Sobre 3 não. Aqui vai dar um número repetido. Aqui vai ficar feio. 1 sobre 5. 5. Já pode ir resolvendo. Vamos lá. Vou apagar esse lado de cá, ó. Já apaguei esse lado de cá. Vitão, não deu tempo de copiar. O que que eu faço? Se não deu tempo de copiar, você volta o seu vídeo um pouquinho. Vamos para a questão número 3. Olha pra cá, olha pra cá. 3 sobre 4 mais 5 sobre 6 mais 1 sobre 3. Como é que a gente faz para resolver isso agora? A gente vai pegar esses 3 números e vai fatorar. Olha pra cá. Vai pegar esses 3 números e vai fatorar. É por 2 dá 2. É por 2 dá 1. É por 3 dá 1. Fatoramos. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Até aí comigo? Então a gente já sabe que na fatoração deu 12. Tá claro? A gente fez aqui o MMC. MMC. Ao fazermos o MMC, encontramos 12. Até aí comigo? Beleza. 12 dividido por 4 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2. 12 dividido por 3 dá 4. Então a gente faz o MMC. Pega o 12 e divide, ó. 12 por 4, 3. 12 por 6, 2. 12 por 3, 4. Até aí comigo? Multiplico agora. Olha pra cá. 9, 10 e 4. Ó. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 1, 4. 9 mais 10, 19. 23 sobre 12. 23 sobre 12. Tá acompanhando comigo? Vai pra dentro. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Vitão, fiquei com dificuldade nesse exercício. Como é que eu faço? Você vai voltar o vídeo um pouquinho e vai assistir de novo. Vai assistir de novo. Espetacular, né? Aí agora a gente vai aqui pra letra B. Ó. Já vou deixar aqui montadinho pra você a letra B. Ó. Na letra B temos 4 sobre 5 mais 1 sobre 6 mais 3 sobre 4. E na letra C. Na letra C temos 5 sobre 8 mais 2 sobre 3 mais 7 sobre 6. As respostas para essas questões você vai encontrar aí embaixo no campo de descrição. Eu deixo os gabaritos pra você e você se diverte, tá bom? Beijo enorme no seu coração e até que eu veja novamente que Deus leve você na palma de sua mão. Até. Tchau, tchau. Tchau.